. Filma aí, filma aí. Filma aí, Rapun. A promessa tem que pagar, né? Ainda mais direito que foi. Capricha aí, demora. Pode deixar ele assim pra festa agora. Não vai crescer mais. Não vai crescer mais. . 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